Olha, se a gente for agora conceituar o significado da psicologia, a gente poderia dizer que trata-se de uma área da ciência que estuda o comportamento humano com todos os seus processos mentais. E aí então, o psicólogo é o profissional que procura compreender esse comportamento. Parece simples falando assim, né? Mas não é. Isso porque o mundo está em constante transformação. E acompanhar tudo isso, olha, não é uma tarefa das mais fáceis. Para a gente entender melhor o universo da psicologia, hoje nós convidamos a coordenadora do curso de psicologia aqui da UPF, mestre nessa área, Dirce Tati. Professora, seja muito bem-vinda ao Hora da Notícia. Muito obrigada, Thais. Eu quero começar lhe perguntando o seguinte, nesse mundo que a gente vive hoje, com mudanças tão rápidas, com uma vida tão acelerada, as pessoas têm tempo para buscar e conseguir encaixar na sua agenda a rotina de um psicólogo? Pois então, Thais, a gente costuma dizer, né, na nossa área, que o tempo dedicado ao autoconhecimento, ele na verdade é um investimento de tempo, né? A gente precisa dispor desses momentos de reflexão junto ao profissional da psicologia, para que a gente possa entender quem a gente é, as coisas que nos preocupam, as coisas que a gente precisa resolver e que, às vezes, no cotidiano do dia a dia, a pessoa não dá conta sozinha, né? Então, ela precisa de alguém que lhe auxilie a entender os seus temores, as suas dúvidas, as suas preocupações, as suas ansiedades. E aí, o psicólogo é esse profissional. Até porque, se o psicólogo substituir a palavra tempo, né, pela palavra vida e perguntar para o paciente como você anda gastando a sua vida, porque ela está passando, bom, só aí isso já rende muitas e muitas sessões, justamente em busca do autoconhecimento. Isso mesmo. E, na verdade, a gente busca o autoconhecimento, né, Thais, para que a gente possa ter autonomia de decidir, em relação à nossa vida, as escolhas que a gente faz. que, às vezes, a gente não consegue ter muita clareza por que a gente está fazendo determinadas escolhas, que tem a ver com as nossas histórias de vida, com as nossas experiências passadas, né, e presentes. E aí, o profissional da psicologia pode colaborar nesse sentido. Agora, o universo profissional para o psicólogo também mudou bastante, porque chega até o consultório pessoas com essa rotina, com essa vida bastante acelerada. O profissional também precisa se adaptar. Sim, ele precisa se adaptar e buscar também, né, ampliar os seus conhecimentos, justamente por causa dessa aceleração que a gente vive, né. Então, eu costumo brincar com os alunos, eu digo assim, escolheste a área de trabalhar com as pessoas, prepare-se, você vai estar sempre em constante aperfeiçoamento em estudos, por causa dessa mudança de realidade, né. De quando você ingressou na profissão, até os dias de hoje, com todas as suas pesquisas, com o seu mestrado, a sua vivência, ainda existe preconceito na hora de se buscar um psicólogo? Eu acredito que sim, infelizmente sim, Thais, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de reconhecer os seus limites, né. A gente às vezes acredita que vai dar conta de tudo sozinhos. E, historicamente, né, se tem um, vamos dizer assim, um certo conceito que é dito para as pessoas, de que a pessoa só vai em busca do psicólogo é porque ela está enlouquecendo, né, ou ela é louca, entre aspas. E a gente diz exatamente o contrário, a busca pelo psicólogo é a busca pela saúde. Porque, justamente, existem casos de pessoas que perdem o contato com a realidade e aí vão precisar de outros tratamentos aliados ao tratamento do psicólogo. Mas a busca de ajuda por alguém que te escute, que te ajude a compreender o que está acontecendo contigo, é uma busca pela saúde e pela vida, né, com certeza. É pura sanidade. Pura sanidade. E uma decisão muito importante na vida, né. Eu digo sempre isso. Professora Dirce, o curso de psicologia aqui da universidade, ele segue quais linhas de atuação? Sim, nós temos, Thais, na nossa proposta de formação, né, três grandes áreas, né. A primeira delas é a psicanálise, que é a nossa mãe, eu costumo dizer, é de onde vem o estudo, né, da psique humana, da psicologia. Uma outra área é a cognitivo-comportamental, que então enfoca um pouco mais a perspectiva dos comportamentos propriamente ditos. E a terceira área é a terapia sistêmica, que então trabalha a partir do olhar familiar, né, de ver o indivíduo inserido no seu contexto, na sua família. Professora Dirce, só para a gente fechar aqui, o Conselho Federal de Psicologia encerrou ontem um processo eleitoral, a notícia é nova, você já fez parte desse Conselho. Como ficou o resultado dessa eleição? Pois então, felizmente, Thais, a gente teve hoje, ontem, né, ontem à noite, o fechamento do processo eleitoral dos regionais, todo o Brasil, né, e da consulta nacional. E ganhamos com a proposta da Frente em Defesa da Psicologia, uma psicologia ética, científica, laica e diversa, né. Nesses momentos de tanta intolerância que a gente vem vivendo, foi muito importante essa conquista para nós, enquanto categoria, pensando o desafio aí dos próximos três anos de gestão nessa temática. Que bacana. Professora, muitíssimo obrigada. Bom trabalho. Muito obrigada. 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 Obrigada.